O livro narra a saga de uma comunidade liderada por um casal de religiosos, Maria de Lourdes e Daniel Nascimento. Conta como um arraial se transformou em um grande bairro e uma capelinha deu origem a uma igreja matriz, hoje querida e respeitada por todos. No início, como conta o livro, as orações eram feitas debaixo de um pé de piqui. Com muito esforço, a comunidade conseguiu construir uma capelinha de palha, era pequena, não abrigava todos os fiéis. O ano era 1950. Com o passar do tempo, toda a comunidade se engajou para a construção da igreja matriz. E foi no dia 21 de abril de 1967 que o arcebispo metropolitano de Teresina, Dom Avelar Brandão Vilela, assinou o decreto que criou a igreja matriz de Nossa Senhora das Graças. A história da capelinha de palha tem como autor o jornalista Pedro Alcântara, que conhece tão bem tudo sobre a capelinha, a igreja matriz e o próprio bairro, onde nasceu, cresceu e ainda vive até hoje. São 67 anos, da capelinha até hoje, da paróquia 50, mas juntando tudo dá 67, que eu ainda sei 50, né? Tinha um pé de piqui, minha mãe tirava o texto, meu pai gritava o leilão, juntando dinheiro para fazer a igreja, né? O jornalista reuniu documentos, lembranças e muitas histórias, contadas por personagens que tiveram um papel fundamental, como a dona Inês, hoje com 92 anos, que junto com o marido Alberto, criou projetos que levaram à catequização de crianças. Começamos a catequizar a criança, umas palhinhas em cima de umas varas, uns pau assim, botaram, a gente botava palha para fazer sombra, e os meninos iam ficar de baixo, aí a gente ensinava a oração, ensinava a rezar, explicar o que era a missa. O empresário José Elias Tájira faz parte dessa história, porque quando o presidente do Mobral no Piauí, na década de 70, autorizou a instalação de um posto do órgão no bairro. Não tinha onde se dar as aulas, então eu saía nos bairros, batendo palma nas portas, a maioria das vezes nem batia palma, porque o hábito de se sentar nas calçadas, por causa do calor, ainda hoje, acho que ainda hoje existe em Teresina, e eu me apresentava e pedia permissão para levar três alunos e um professor. O jornalista Tony Trindade também comentou sobre a obra literária. Eu fico muito honrado em ser alvo desse seu segundo autógrafo e dizer que eu quero poder ter o prazer de continuar desfrutando do seu convívio profissional, Pedro. O lançamento do livro faz parte das festividades do Jubileu de Ouro, da matriz de Nossa Senhora das Graças, antiga Capelinha de Palha. O jornalista Chico Viana é o editor do livro. Para ele, uma obra fantástica. O Capelinha de Palha vai ser um encontro de dois eventos importantíssimos, desde o ponto de vista da religião, pela fé também desse casal magnífico, que eu acho que deve ser mais estudado. Eles podiam ter usado aquela sua demonstração de carinho e amor para qualquer outra finalidade. E o fizeram para construir uma igreja. O Parco da Matriz, Padre Miranda, fala da importância da obra no contexto social e religioso. Recordando todos aqueles benfeitores e pessoas que por aqui passaram, que já estão junto de Deus, mas que fica a memória. Por isso seria um livro contando a história da Capelinha de Palha. A história da Capelinha de Palha. Um relato de quem viu, ouviu e vivenciou os fatos, contados de uma forma emocionada. Em um momento você se emocionou enquanto escrevi esse livro? Eu fico chorar. Meu umbigo está ali, enterrado. Meu umbigo está enterrado ali na porta da igreja. Meu pai, minha mãe, a lembrança. Eu tinha que fazer essa obra. Eu tinha o dever de fazer isso aqui. O dever. Me sinto agora realizado. Eu tinha o dever de fazer isso aqui.